Bom dia, amigas! Presidente! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama e já pro sofá, porque tem piada pronta! Opa! Direto da Paraíba! Hum! Em entrevista à Rádio Piranhas... Rádio o quê? Acabou! Em entrevista à Rádio Piranhas, deputada denuncia que marido, prefeito de Cajazeiras, usou 200 mil pra comprar carro para amante! Rádio Piranhas! Que piranhas! Ah, essas irmãs cajazeiras... Não tinha as irmãs cajazeiras também? Não tinha! Não, mas isso é totalmente Brasil, é de as gomes! É tudo, é perpétuo, amorzinho, sinira... É, devia ser continuação de Roque Santeiro! É! Deputada denuncia que marido, prefeito de Cajazeiras, usou 200 mil pra comprar carro para amante! Na Rádio Piranhas! Que furaço da Rádio Piranhas! É! Que furo, né? Que furo, hein? Que furo! A que ponto chegamos! A Rádio Piranhas é porque tem uma cidade ao lado de Cajazeiras, que se chama São José de Piranhas. E aí tem uma outra piada pronta. Mais uma? Oba! Sim, porque a banda local de São José de Piranhas se chama Banda Cabassal. Não! Dá um boco! Que desperdício! Banda Cabassal! Tá no Google! Tá aqui! Temos provas! Tá aqui! Temos provas, Carla? Aham! Tá aqui, gente! Mas que desperdício, né? É um bombo, né? Olha lá! Banda Cabassal! Olha a banda Cabassal! Com tantas piranhas! Não se chama Banda Cabassal! Ó! É bom! Ganha da Banda e Banda Cabassal! É um combo! É! Olha que ritmo, hein? Que pegada da banda Cabassal! Banda Cabassal tem pegada! Pegada! Pegada não tem, não! E temos, Simão, o antipredestinado do Covid! Sim! O que é um antipredestinado? Secretário Executivo do Ministério da Saúde! Elcio Franco! O Quartel da Saúde! O Quartel da Saúde! Elcio Franco! Tem berçário do Elcio? Temos! Meu filho, você vai se chamar Elcio Franco! Vai trabalhar no Ministério da Saúde! E para honrar o nome da família, não será nada franco! Não! Olha lá! E ele é secretário executivo porque executou os dados! É! Meu filho, divulga só às 10 da noite! E tudo errado! E de preferência, tudo confuso! Olha, ontem eu assisti a coletiva que eles deram ontem à tarde, que foi até comandada por esse Elcio Franco! É! Foi mesmo! Você viu o broche que ele estava usando? Não! Um broche com uma caveira! Um broche? É! Um broche! Ah, tá! Que susto! Um broche! Um o quê? Um o quê, cara? Oi? Não ouvi! São dois broches! Um com o símbolo do SUS e em cima uma caveira com uma faca cravada! Não, mas aí é o símbolo, né? É o símbolo dos militares, sim! Sim! Mas numa coletiva da saúde, em meio à pandemia... É o símbolo do Ministério! É! Exatamente! Mudou! Acabou se confundindo! A coletiva foi antalógica! Duas antas! Nem eles entendiam o que eles estavam falando! Foi antalógica, presidente? Foi antalógica! Mas é uma catástrofe! Nem eles entendiam o que estavam falando! É uma tragédia, né? Aí eles mostraram uns gráficos que pareciam eletrocardiograma! É! Mas não, 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 não! Deveria ser o eletro do Bolsonaro! É o nosso! Não, mas vão mostrar uns gráficos que apareciam nas telas gráficas! Perdão! Parecia... eletro! É! O nosso, né? É! É eletro! É eletro do Bolsonaro no dia dos protestos! Chama o Deltan, né, Simão? Pra fazer aquele PowerPoint! É! Chama o Deltan! Mais fácil! Todo mundo entende direitinho! Olha! O presidente? Sim! Temos breaking news? Breaking news! Breaking news! Boemba, boemba! É a abertura! O rio tá parecendo uma sanfona! Abre, fecha! É abre, fecha! Abre, fecha! É! Até os vírus são desorientados! Hoje pode, saiu ou não? É, hoje vamos pro shopping! Fechou, Crivella fechou! Hoje a praia tá aberta! É! Ah, o vício é o abrigo! Não, a justiça fechou! É sanfona! Hoje tem praia, tem, mas não pode parar na areia! Você tem que voar até o mar! Não pode pisar na areia! Não pode ficar na areia! E mais breaking news! Boemba, boemba! General da Saúde passou insufilme no portal Transparente! General da Saúde! Bom dia! Como é que começa a reunião no Ministério, Carinha? Peraí, peraí, peraí! Aqui! Bom dia! Reunião no Ministério da Saúde! Bom dia! E o... Cadê o gritinho? Tá muito transparente! Passa o índio do filme! Passa o filme! Bom dia! Filma tudo! Hasta mañana, presidente! Hasta mañana, minha gente! Ah! Tui!